O Boletim da Saúde de hoje já começa com um pedido, protejam as crianças contra o sarampo. Neste programa vocês terão mais informações sobre a campanha de vacinação. E um alerta, a camisinha é a principal arma contra infecções sexualmente transmissíveis. O Ministério da Saúde convoca crianças e jovens de 5 a 19 anos para se protegerem contra o sarampo durante a campanha nacional de vacinação, que vai até o dia 13 de março. Este é o segundo público mais atingido pela doença depois das crianças menores de um ano de idade. Crianças e jovens de 5 a 19 anos são o público-alvo da nova etapa da campanha de vacinação contra o sarampo. 3 milhões de pessoas nessa faixa etária, que ainda não estão vacinadas, devem procurar um posto de saúde até 13 de março. Isso é importante para que o Brasil consiga interromper de vez a circulação da doença. É mais uma campanha que a gente tem feito no sentido que as pessoas entendam a consequência dos seus atos. A não vacinação, o esquecimento da vacinação, não vacinar principalmente uma criança. Que fiquem atentos, a gente está com circulação do vírus. Para atender este público-alvo, o Ministério da Saúde enviou aos estados 3 milhões 979 mil doses da vacina tríplice viral, que protege não só contra o sarampo, mas também contra a cachumba e a rubeula. Só no ano passado foram registrados 18 mil casos de sarampo no Brasil. E 17% dos infectados tinham justamente entre 5 e 19 anos de idade. Por isso, a importância de manter a caderneta de vacinação em dia. Para que a gente não esqueça que a gente tem um vírus com a transmissibilidade muito mais alta do que o coronavírus. Uma letalidade numa faixa etária que a gente não quer perder, que são as crianças. O dia D desta fase da campanha será no dia 15 de fevereiro. Um sábado em que todos os postos de saúde estarão de portas abertas o dia todo para vacinar as crianças e jovens contra o sarampo. Quem já tomou as duas doses recomendadas não precisa se vacinar novamente. A próxima fase da campanha de vacinação contra o sarampo será em agosto, quando serão convocados quem tem de 30 a 59 anos. Proteja-se! Vacina Brasil! Saiba mais em saúde.gov.br barra vacina Brasil. A nova campanha contra ISTs do Ministério da Saúde reforça o recado. A camisinha é indispensável em todas as relações sexuais. Veja na reportagem. Usar camisinha é uma responsa de todos. O slogan da nova campanha do Ministério da Saúde no combate às infecções sexualmente transmissíveis, as chamadas ISTs, tem linguagem simples e jovem. E não é à toa. É justamente entre as idades de 15 e 29 anos que essas doenças estão crescendo. A campanha, ela se presta para isso, para que o próprio jovem sinta-se parte da informação, mas principalmente não adianta ela ficar morta ali, abandonada ali. A ideia é que isso seja de domínio público e que o jovem entenda, fala assim, ó, isso aqui está na minha agenda agora. Os dados sobre ISTs no Brasil são alarmantes. A cada hora são registrados 18 novos casos de sífilis, 43.900 novos casos de HIV registrados em 2018 e 45.410 casos de hepatites registrados também em 2018. A maioria das ISTs são transmitidas por contato sexual sem camisinha. O Ministério da Saúde oferece diagnóstico e tratamento para várias ISTs, além da distribuição de preservativos e vacinas para algumas dessas doenças. Diagnóstico das infecções sexualmente transmissíveis, hoje é muito fácil, muito tranquilo, ele está no SUS. Então a gente pode fazer o teste rápido, né, para o HIV e AIDS, para sífilis e para as hepatites virais. E o tratamento interrompe a cadeia de transmissão dessas doenças. É um desafio geracional, é a geração de vocês, a bola está com vocês. Para acompanhar outras notícias sobre a saúde no Brasil, acesse o portal e o blog da saúde. Se prefere reportagens de rádio e podcasts, vá em soundcloud.com barra Ministério da Saúde. Também tem muito conteúdo nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e LinkedIn. Obrigada pela audiência e até o próximo Boletim da Saúde. Música 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 Música